O Senna ontem pedia pra chover. A chance que ele tinha, como ele mesmo disse, pra fazer o jogo. O Rubens Barrichello me disse pouco antes da largada. Eu tô querendo é molhado mesmo, porque eu fui bem no molhado, tô achando bom esse negócio assim. Pista pode secar, hein? Passa a bandeira verde. Vamos pra largada, ela é muito importante. Sobe o ronco dos motores. Vai pintar o sinal vermelho. Pintou o vermelho. Vai pintar o verde. Vamos pra largada. Sinal verde. Senna larga na quarta posição. Pode perder a quarta posição. O carro de Schumacher pra cima dele. Ele volta por dentro. Uma manobra esquisita de Schumacher. Wendlinger é quem larga muito bem por dentro. Aí próximo na primeira posição. Rio em segundo. Senna vem ali por dentro. Recupera a quarta posição. Deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo pra cima do carro Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando pra cima de Wendlinger. E ele já vai pra cima de Rio. Já vai pra tentar a ultrapassagem. Andretti em cima de Schumacher. Senna por dentro. Rio por fora. Arriscando tudo. Ayrton Senna pra subir na segunda posição. Ele já passa Damon Hill. O próximo é Alain Prost. Prost é o primeiro. Senna é o segundo. Damon Hill é o terceiro. A quarta posição. Andretti já foi embora. Quando é que ele vai correr? Quando é que o Andretti vai fazer sua estreia na Fórmula 1? Já foi pra caixa de brito o Andretti. Primeira volta e Senna já vai pra cima de Prost. Fica fora também com o Wendlinger. Ele e o Andretti se estranharam ali. Senna Prost. Senna Prost. Senna por dentro. Prost e força. Ayrton Senna vai pra volta. Ayrton Senna já. Fica a volta no grande prêmio da Europa. Prost. Rio por fora. Abrir minha olhada. Senna passa por dentro. Passa por dentro. Passa por próximo. Vai embora Ayrton Senna na primeira posição. São os três primeiros. O Rubinho Barrichello é o quarto colocado. O Rubens Barrichello é o quarto colocado. Segura Senna. Senna. Prost. Rio. Olha quem vem ali. Vamos garoto. Rubinho Barrichello em quarto. Uma primeira volta fantástica de Rubens Barrichello. Ele já assume a quarta posição. Aí você vai vendo Prost. Senna vai tentando fugir. E agora passa seu jogo. Vai chover. Vai secar. Vai ter trilho. O que vai acontecer nesse grande prêmio da Europa? Já abre um binóculo Ayrton Senna de Prost que é o segundo colocado. Vai-se embora Senna na primeira posição. Prost é o segundo. Olha o Andretti com o Wendlinger. Os dois na caixa de brita. Um dia o Andretti estreia na Fórmula 1. Deu cinco voltas na África do Sul. Ficou na largada. No grande prêmio do Brasil. E não completa a primeira volta. No grande prêmio da Europa. Aqui em Donington. Eles vêm para completar a segunda volta. Senna vai abrindo o mais possível. Prost que traz com ele Rio. E vem ali atrás do Rubinho. E vem ali atrás do Rubinho. E já vai para cima do Rio, hein? Olha só. Como ele já vai tentando chegar. A Ferrari vem logo atrás. Na quinta posição. Senna, Prost, Rio, Barrichello, Alesi. Schumacher é o sexto. Berger é o sétimo. Christian Fittipaldi. Ganha duas posições e está em décimo quarto. Senna já abriu mais de quatro segundos em relação a Alain Prost e Damon Hill. Olha o Rubinho aí. Alesi. Schumacher. Berger. Johnny Herbert. Patrese. Zanardi. Warwick. Barbasa. Aliô. Pitipaldi. Você acompanhou ali a passagem dos 14 primeiros colocados. Aí, Ayrton Senna na ponta. Mas que primeira volta do Senna, Reginaldo. É impressionante. É histórica. Não apenas a largada, que ele também largou bem, mas principalmente ultrapassar três carros, três carros rápidos na primeira volta, antes de completar a primeira volta. A passagem sobre o Wendriger. A passagem sobre o Hill. A passagem sobre o Prost. Tudo de uma maneira muito decidida, na hora certa, para ele abrir essa vantagem toda. E agora, torcer para que continue chovendo. E outra coisa impressionante. O Rubinho Barrichello, que largou na décima segunda posição, completa a primeira volta em quarto. E ali, indo atrás do Grand Rio, do Damon Hill, filho do Grand Rio. E mais, conseguindo abrir de dois pilotos, sabem quem? De Jean Lezy e de Michael Schumacher. O Christian está em décimo quarto. Agora, ele patinou o carro aqui na largada e quase perdeu a posição já aqui na largada. Conseguiu recuperar duas, mas saiu mal. Por isso o Christian está assim, mas tem condição de recuperar. Olha o que Senna já vai abrindo ao completar a terceira volta. Ele faz a curva no final da reta. Depois Prost e depois Rio. E lá vem o Rubinho. Frente a reta. E o Rubinho, veja bem o detalhe. Nessa volta agora, o Senna, bom, esquece. Está virando 28,2. O Prost virou 30,7. E o Rio, 30,9. E o Barrichello, 30,3. Quer dizer, ele já vira mais rápido que os dois pilotos da Williams. Aí o Senna já abrindo praticamente uma reta para Prost e para Rio. Depois vem Rubinho e o Alesi é que vai se aproximando do Rubens Barrichello. De qualquer forma, uma corrida longa. Aí você vai de carona com Ayrton Senna. Aí o Senna, dirigindo a sua Baclaren. Fazendo o primeiro Herbim. Se encaminhando para o segundo. Se preparando para completar mais uma volta. A volta de número 6. E com muito cuidado ele contorna o Herbim. Busca potência. Está aí, olha aí. A mão direita não sai do volante. Ali ele vai trocando as marchas. As duas mãos no volante no câmbio semiautomático. Ayrton Senna completa a sexta volta. 29,1. Contra 28,6 de Prost e 28,6 de Rio. Eles começam a querer tirar a diferença. A vantagem é que o Senna botou uma frente de 6,422. Ele aproveitou bem as primeiras voltas. O carro muito pesado. Os freios não aquecidos. Os pneus não devidamente aquecidos. Que é a hora mais crítica da direção. Nas primeiras voltas com pista molhada. Aí usou o seu enorme, imenso talento. Para botar uma frente. Para ter um certo conforto. E já vai pegar trânsito. Olha o Brando. Olha lá. Foi fazer graça. Foi botar pneu slick. Está molhado. Pisou no molhado. Escorregou. E ficou na caixa de brita. Não deu nem para marcar o tempo dele. Para saber se era bom. Olha ele aí. Virado ao contrário. Ayrton Senna. 27,843. O Prost achou que ia se aproximar. O Senna respondeu na hora. Não vem não que eu tenho carro. 27,843. E Schumacher. Você viu aí? O Johnny Herbert fazendo a troca. E botando pneu liso. Vamos ver. Vamos aguardar também duas voltas. O Prost faz a primeira ultrapassagem em cima do Suzuki. O Rio vem para cima dele. Quase que o Rio dá o bote em cima do Prost. Doze voltas foram completadas. Olha o Prost. Outra vez. Era para ter ido. Não foi. Era para ter ido. Não foi. Vai perder tempo nessa volta o Prost. Olha essa volta do Barrichello. 1,27685. Volta em relação ao Prost. Quer ver a diferença de tempo? 1,273. Ayrton Senna. 1,298. Alan Prost. Dois segundos e meio perdeu nessa volta o Prost. E esse é um sabão. Prost diminui de novo. Senna 27,3. Prost 26,9. Faz a melhor volta da prova lá, Prost. Foge um pouco de Damon Hill. 6,2. Voa abaixo o Prost, hein? Voa abaixo o Prost. Alder morreu. Prost vai voando baixo. Traz a diferença de novo para a casa dos 5 segundos. A pista vai secando. Ele vai sentindo mais firmeza. Vai voando baixo. Mas olha o tempo que ele já perdeu com o De Cesar. Jean Lezy. Pneus slicks. Jean Lezy. Ayrton Senna. O Prost vem ali. Tentando estar mais próximo. Tentando chegar. Damon Hill vai para o box. Damon Hill. A primeira Williams aí para o box. Está aí o Damon Hill. Gabrini, você aí acompanhando. Toda a McLaren fazendo nesse momento a troca de pneus. Toda a McLaren nesse momento fazendo a troca de pneus. Jairton Senna. A equipe já tinha pedido para ele fazer a troca antes. O brasileiro decidiu só fazer nesse momento. E uma boa troca, Galvão. Rubens Barrichello também vai para o box. 8.31. A troca de Senna. Ele volta na frente de Damon Hill. Que era o terceiro colocado. Damon Hill também trocou. Você fica de olho no Prost que eu fico de olho no Senna. Aí o Prost chegando. Senna já apontou na reta. Já é o líder de novo Ayrton Senna. Já passou na reta Senna. Olha só a troca da Williams. Um segundo mais rápido do que a troca da McLaren. Aí o Senna com muitos retardatários à frente. Consegue fazer a ultrapassagem. Força por dentro. O Warwick olhou. Deixou passar. Senna livra mais um. Viu a Lezy que está à frente dele. O Barrichello que está 3.4 atrás do Lezy. E em sexto vem o Schumacher. Seis décimos atrás do Barrichello. Colocados. Aí perde tempo. Senna não há chance de ultrapassagem. O circuito tem poucas possibilidades para ultrapassagem. Nesta volta perde tempo Ayrton Senna. Eu vi alguns pingos na câmera. Eu vi a água ali na câmera. Você vê o Blundell ali fora. Você vê o Blundell. Foi complicado. Porque o Senna chegou. O Christian ficou numa posição delicada. Deu até a impressão que eles chegaram a tocar a roda. Christian e Senna. E sobrou para o Blundell que foi para a caixa de brisa. Aí Ayrton Senna vem para completar uma volta. Deve ser uma volta alta. O Prost vai para o Vox de novo. Porque tem chuva, hein, gente. Eu estou dizendo que eu vi água na câmera. O Prost foi para o Vox de novo. O Senna virou 24.3. O Prost foi virado 24.8. Olha o Prost aí. O Prost vai arriscar uma volta. Comer o biscoito de novo. Arrisca tudo, Prost. E eles trocaram. O Senna trocou as três voltas. E o Prost é duas voltas. Olha só como está escorregando. Olha aí o Schumacher. Como já fica na caixa de brisa. Fim de prova para a Schumacher. O Arriquello vai recuperar a quinta posição. Porque ele tinha perdido esta quinta posição para a Schumacher. Prost está com pneu de chuva. Senna está com pneu de escoito. O Senna chegou a sair da pista, né. Você viu como está sujo de barro. O carro de Ayrton Senna. Ali do lado, ó. Ele botou a roda um pouquinho fora da pista ali. Volta a chover, hein. Vamos ver se o Senna vai para o voto. Por enquanto, não. Ele vem para completar a volta. Passa aí com o Senna completando a volta de número 23. A Matellan está esperando. Agora vamos ver o que eles fazem. Porque o Senna, por exemplo, está jogando com as esperanças. Lembra-se que o Prost jogou em Telavis e errou. Então vamos ver o que acontece aqui. Olha o Senna como tem dificuldade para avançar seu carro na pista. Ele completa a volta de número 24. Passou a Ayrton Senna completando a volta de número 24 e virou um 26 e 3. Um 26 e 3. Vai carro para o Vox. É Hill. É Damon Hill que vai também para colocar o pneu de chuva. Com isso, o Senna consegue, pelo menos, abrir uma vantagem maior em relação ao segundo. Olha o Prost e o Rubinho. E o Rubinho, esposado, sai até tracionando melhor. Na saída de curva. Ele tem pneu liso. Prost vai para cima dele. É a habilidade e a perícia de Rubens Barrichello. Prost vai para passar. Não dava para segurar o pneu liso e ele foi abrindo na curva. Foi escorregando na curva. O Prost veio com mais firmeza por dentro. Mas essa volta foi do Prost. Um 27 e 7. Em relação a 26 e 3 de Ayrton Senna. Isso quer dizer que o Senna conseguiu abrir um pouquinho mais. Em relação ao Prost. Você vê que a imagem já é diferente. Não tem ainda aquele spray de água ali atrás, não. Mas a pista deve estar um sabão. Olha como saiu, como ele corrigiu. Essa o carro saiu e ele foi buscar de volta. Aí o Senna. E não quer saber de parar, não. O barulho do carro. Você vê que o pneu, como ele tem que ter mais suavidade para acelerar. Mas mesmo assim o pneu gira em falso. E o carro faz o barulho realmente da alteração da rotação do motor. O pneu girando em falso no asfalto e na mudança de marcha. Rubens Barrichello. Ou Thierry Boutsen. Tem pressão de Thierry Boutsen que foi para o Botos. Senna, 26 e 2. A Lesique tem pneu liso. Ó, 27 e 6. É impressionante a tocada do Senna com o pneu liso nessa pista molhada. Prost, o terceiro. 1,27 e 2. Ainda girou mais lento que o Senna. O Prost mesmo com o pneu de chuva. O Barrichello continua na pista. 1,29 e 3 ele virou agora. Está 1,27 e 3 atrás do Prost. Está 9,4 à frente do Damon Hill que já tem pneus de chuva. Nós estamos na volta de número 28. Ayrton Senna na liderança com o pneu liso e com pista molhada. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1, 93, oferecimento Rainha System, Colinos, Bram Machope e Pertigão. Aí, Ayrton Senna indo para o Botos. Aí, o Senna, Cabrini e você. Finalmente, Ayrton Senna nos Botos aqui, tentando trabalhar mais rápido do que na vez passada. E no boxe ao lado da Ferrari, é fim de prova para a guerra de Berger. Os mecânicos não conseguimos superar os problemas da suspensão ativa. Senna continua nos boxes. E Cabrini, a mudança de Ayrton Senna dessa vez, a McLaren deu troco na casa dos 6 segundos. Trocou com tudo e voltou. Rubens Barrichello vai para o boxe, porque a chuva aumentou. Olha aí o Prost. Senna, Lezzi, Prost e Barrichello na volta anterior. Agora, todo mundo vai voltar a ter pneu de chuva. Duas trocas para todo mundo. Mas o Senna conseguiu, na pista lisa, andar mais rápido que o Prost com o pneu de chuva. Aí, ele conseguiu manter a diferença. Senna já virou 28 e 7. Já voltou a andar rápido. Vamos ver o Prost. Olha o tempo do Prost nessa volta. Prost vai passar ali. Porque o Lezzi foi para o boxe, Prost é o segundo. 27 cravado, Prost. 14.7 a diferença. Vai tentando tirar o Prost. Rio é o terceiro, Barrichello é o quarto. Olha só, como o Rubinho vai voando para cima de Damon Hill. Olha como ele vem chegando em cima de Damon Hill. Rio tem a footwork ali à sua frente. Rubens Barrichello. Já armou o bote. Já vai para cima de Damon Hill. Rio é o terceiro, Barrichello é o quarto. Anote aí o nome desse garoto. 20 anos. Aí você confere, depois de 31 voltas, você vê Fittipaldi ali, subindo muito na 9ª posição. Christian Fittipaldi. E Rubens Barrichello já está na frente do Damon Hill. Sai da frente que eu quero passar. Rubinho assume a terceira posição. É fantástica a performance de Rubens Barrichello. E ele já vai para colocar uma volta em cima do Christian, que é o nono colocado. Olha os meninos do Brasil aí. Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. Olha só, a equipe Williams já preparando o pneu liso de novo. Prost vai para o boxe, hein? Será que ele já vai para a troca? Olha o Prost aí. Vai para a terceira troca. É uma loucura a corrida. Vamos ver o trabalho da Williams. O trabalho é muito importante também, o de boxe. Como o Williams trabalha bem. 7.12. 7.12. Mais uma vez, Senna e Prost voltam a ter condições diferentes nos carros. Senna agora é que está com o pneu de chuva e o Prost está com o pneu liso. Senna fez duas trocas, Prost já fez três. Olha a dificuldade para fazer o rapinho. Vai para o boxe. Vai para o boxe, Senna. Vai para o boxe, Senna. Cabrini, você. Senna mais uma vez do boxe. Os mecânicos com os pneus lindos, preparados. Nesse momento, chega aí com Senna. A equipe vai trabalhando. Escolteu o lado do carro. A movimentação realmente é intensa. O último, o último pneu sendo colocado. Uma pequena confusão. problemas na roda de Senna e só agora ele sai, Galvão. Perde a posição, Ayrton Senna. Perde a posição. A equipe McLaren complica toda a corrida de Ayrton Senna. Perde a posição para Prost. O Rio está no boxe. A equipe McLaren, no pneu traseiro esquerdo, complica toda a performance e até agora precisa de Ayrton Senna. Estamos na volta de número 35. Temos 52 minutos de corrida. Teremos que chegar à volta de número 38 antes de uma hora de prova. Prost já completou a volta. Senna vai passando. Rubens Barrichello volta para o boxe. Daí o Senna, a diferença é grande. 6.8. Toda essa diferença perdida no boxe com uma roda traseira direita. Vai começar a chover daqui a pouco, porque não para não, hein? Vai e volta, vai e volta. A claridade, não era um solte, uma claridade. Já não tem mais. Prost, 23 e 2, Senna 22 e 5. Vai batalhando para tirar a diferença. Faz a volta mais rápida aí, Ayrton Senna. Começa a chover outra vez. Mas que loucura o grande prêmio da Europa em Donington. Rubens Barrichello é o terceiro. Está à frente de Demorril. Os dois trocaram e ele está à frente de Demorril. A chuva parece que aumenta. E agora é forte, hein? Agora é forte. Parece que ela vem com força agora. E Prost e Senna estão com pneus lisos. Aí nessa do pneu liso, nessas voltas até trocar, é que o Senna pode tentar tirar um pouco. É o que ele faz. O tempo deles na volta de número 37. Prost e 21, 6. Senna, 21, 2. Chovendo num pedaço do circuito só, eles vão aproveitando. Damon Hill em cima de Rubens Barrichello. Olha a volta mais rápida de novo de Senna. Rubinho é o terceiro, o Hill é o quarto. Prost vai para o boxe outra vez e o Senna, não. Prost foi para o boxe de novo. Senna volta a ocupar a liderança. Aí o Prost. Trabalhou três vezes bem a equipe Williams. A Maclare trabalhou duas vezes bem e uma mal. Agora é a vez de um probleminha com o Prost. Não foi tão grande, mas perdeu um tempinho ali. Perdeu ali uns dois segundos o Prost. O Regulamento tem sete pneus, né? Lisos. E os pneus de chuva, numa circunstância como essa. Então pode trocar os pneus de chuva. Então Senna tem pneu liso, Prost tem pneu de chuva de novo. Prost já fez quatro trocas. Senna fez três. O pneu de chuva sempre foi livre, até no regulamento antigo. Agora esse, mesmo no novo regulamento, mesmo na pneu slick, no dia da corrida é livre. A limitação é sempre em relação aos treinos. Aí o Senna. Vem na liderança de novo, depois que Prost parou pela quarta vez. Aí vai Ayrton Senna. Vamos ver se ele vai para o boxe ou se ele permanece na pista. Ele tem retardatário. Aí você vê o Prost, outra vez com pneus de chuva. Ele que é o segundo colocado. O Barrichello vem sustentando a terceira posição com o Rio em quarto. O quinto é Herbert, o sexto é Patrese. Christian Fittipaldi na oitava posição. Vai ganhando posições Christian Fittipaldi. Vem chegando Christian. O Barrichello também troca pneus, hein? Entra logo atrás do Prost e já trocou também. É o rendimento dos dois. Nesta volta que eles estão fazendo agora, que é a volta de número 40. Por enquanto a diferença é 16.6. Cabrini, você no boxe. A McLaren mais uma vez foi parada, dessa vez com pneus de chuva. E para a Ferrari é fim de corrida. Depois de guerra de Berger, agora é Jean Alessi que abandona o grande prêmio. Alessi com problemas no motor Ferrari. Aí, portanto, Roberto Cabrini trazendo a você todas as informações dos boxes em Donnington, o grande prêmio da Europa. Fim de prova para as Ferraris. Primeiro Berger, agora Alessi. O Rubinho parou de novo para a troca, né? Parou para a quarta troca. Vamos ver o final desta volta, porque Senna e Prost. Senna com o pneu liso e Prost com o pneu de chuva. A diferença anterior era 16.6. Volta de número 40. Vem para completar a volta de número 40, Ayrton Senna. Já passou da metade da prova. Ele não parou, não. Ele fez a volta. Completou a volta de número 40, Ayrton Senna, em 1.25.9. Vamos ver o Prost, o tempo que consegue. Pista molhada, pneu seco. O tempo normal seria um pouco acima disso. Vamos ver. Prost vai passando. Senna virou 25.9. Prost virou 25.2. Vem com pneus de chuva, o Prost com mais firmeza, tentando tirar de novo essa diferença. E Colinos. Senna preso ali no tráfego, consegue fazer a ultrapassagem. Ele faz a ultrapassagem na entrada do refim. Pista molhada, pneu liso, ele deixa para frear depois. Vai botar de chuva, é isso? Deixa eu olhar aqui direitinho. Isso, está de liso e vai botar de chuva. É, mas olha, 6.42. A Williams até agora trabalhou perfeito. Só na quarta troca do Prost, que ela perdeu uns dois segundinhos ali. Para segurar essa posição. Senna já virou um 24.1. Sentiu mais firmeza, Ayrton Senna. Virou um 24.1. Ele estava virando um 26. Prost vai pintar agora. Você vai vendo aí as lutas intermediárias. Prost, 26.5. Por enquanto, está valendo o risco assumido por Ayrton Senna. 20 segundos, a vantagem de Senna. Ele vai para tentar mais uma ultrapassagem. Chega ali atrás da Lotus. Pega num ponto difícil. Num ponto ele perde um pouco de tempo. Ainda não deu para fazer a ultrapassagem. Compromete um pouco a sua volta. Aí vai Senna, tentando achar o melhor lugar para a ultrapassagem. Não pode arriscar muito também, porque o carro está muito instável. Ele vai para o S. Contorna ali atrás da Lotus. Perde bastante tempo nessa volta. Pede para sair. Faz sinal. Faz sinal, Ayrton Senna. Aponta, avisa, vai para a ultrapassagem. Ele grita, reclama. Ele é o líder. Quem é que está ali? É o Zanardi, né? É o Herbert ou Zanardi. Deixa eu checar aqui quando passar na minha frente. Perdeu tempo e se irritou muito, Ayrton Senna. Ainda foi para o Box. Não. Pensei que a lote tinha ido para o Box. Olha como ele escorrega. É o carro do Johnny Herbert. Que ficou ali segurando. Ele é o quinto colocado, mas ficou segurando e prejudicando o líder da prova. Olha só como ele reclama. E o Herbert volta em cima dele. E parece que ele faz com a mão. Sai para lá. Vai para lá. Sai daqui. E aí consegue segurar o carro. Saiu à frente, você viu, né? E no meio do Herpina soltou a mão esquerda do volante para discutir. Ele ficou ali atrás do Cristian, balança daqui, balança dali. O Cristian segurou, ficou lá fora, alterou o traçado. Senna faz a ultrapassagem, dá um sinal para o Cristian e vai embora. Agradece e vai embora. Faz a ultrapassagem. 1,23 e 3 virou o Ayrton Senna. 1,27 virou o Prost. 25 segundos a vantagem de Senna. E olha aí, agora a equipe Williams pensando em mais uma troca de pneu. Mais um pneu liso, né? Se o Prost parar, para voltar à condição que o Senna está, ele fica com duas trocas de diferença. É o risco assumido por esse incrível Ayrton Senna. E ele ainda vai abrindo. Cabrini. Pela pinta não tem ninguém de pneu liso na pista, só o Senna, né? A sua informação realmente confere apenas Ayrton Senna. Aí o Senna. Vamos ficar de olho no Prost. E o Senna vem para completar a volta de número 48. Vem Senna completa a volta de número 48. Faz essa volta 1,21,9. 1,21,9 a volta de Ayrton Senna. Cadê o Prost? Aí o Senna. Por enquanto, nada de Lamprost. Vai para o box. Vai para o box. Vai botar pneu liso. Ele vai ficar com duas trocas a mais. Várias fichas de Ayrton Senna. É o jogo que ele queria fazer. Prost vai para a quinta troca. Senna trocou três vezes. Ele vai voltar na mesma condição. Veja que o pneu não é novo. De novo não tem nada, né? Só tem sete jogos para o fim de semana inteiro. Mas é pneu liso. Apagou o motor. Apagou o motor de Prost. Apagou o motor de Prost. A vantagem já era grande. O Barrichello vai para subir a segunda posição. Rubens Barrichello vai para subir a segunda posição. Fica parado o carro de Prost. Rubinho aponta na reta. Rubens Barrichello é o segundo no grande prêmio da Europa. Senna é o primeiro. Barrichello é o segundo. Damon Hill é o terceiro colocado. O Prost está lá. Aí o Damon Hill. O Prost vai voltar agora. Ficou uma semana no box Alain Prost. E o Senna volta com uma volta de vantagem ali em cima do Prost. Vem com uma volta de vantagem em cima de Alain Prost. Prost na sua quinta troca deixou o motor apagar. Aí o Senna que é o primeiro. O Prost já vem mais lá atrás. Tem uma volta atrás de Alain Prost. O Senna. Damon Hill foi para o box. Caiu o Damon Hill. Rubinho está com pneu de chuva. Damon Hill vem para botar pneu liso. Senna virou 21 e 9. Prost virou 1.23. Os dois estão com pneu liso. 1 segundo e 1 no braço de Ayrton Senna. Bota mais nisso que a Williams é mais equilibrada. Vamos ver. Vamos ver. Vamos aguardar. Olha só o carrossel que o Senna tem à sua frente. Momento complicado. Ele vai atrás. Estava atrás do Suzuki. Aí é duro, viu? Passou o Suzuki. Tem o Barbasa à sua frente. Depois tem o Patrese. Aí encaixotado ali o Senna. Faz a ultrapassagem. Tem o Comas. Tem o Patrese. O Senna faz a ultrapassagem. Em cima do Barbasa. Ele vai abrindo espaço. Vai se livrando do tráfego. Ali o Senna. Nessa altura já tem assumido os mesmos riscos. Faz a ultrapassagem também em cima do Patrese. É mais simples, né? Por quê? Porque o Patrese, piloto experiente, andou na frente, ganhou seis corridas. Sabe o que significa ser líder de uma prova e pegar o retardatário. Fórmula 1, 93. Oferecimento. Perdigão. Rainha System. Colinos. Ebram Machope. Segura, Prost, que a coisa tá feia. Damon Hill perdeu o respeito. Veio pra cima e fez a ultrapassagem em cima dela, Prost. E vai andando rápido o Damon Hill. É o terceiro colocado o Damon Hill. Prost cai pra quarta posição. Sexta troca. É a história. Começa a escorregar. O francês vai pro box e pede pra trocar. Vai pra sexta troca, Leon Prost. Escorregou um pouquinho. Aquele pneu acabou, hein? Pneus são usados. Troca demais. Tem sete jogos só de pneu. Ele parou pra fazer uma troca de liso pra liso mesmo. Sena 1, 20, 413. Volta a fazer, volta mais rápida. Completa 54 voltas. Ele restando 22 voltas pro final da prova. Olha a ultrapassagem do Damon Hill, cima do Prost. Ele já não se equilibrava mais. Olha quando ele buscou o freio, como a frente balançou. De 70. O Rubinho e o Hill completaram a volta de número 54 neste momento. E o Rubinho foi um segundo, um décimo mais rápido que o Hill. E aumentou a diferença pra 14,1. Mas o Hill agora faz a volta mais rápida da prova. 1,19, 702. 1,19, 702. E olha o Sena aí atrás do Rubinho. Atrás do Rubens Barrichello. Aí ele vai pra uma volta em cima do segundo colocado. O Rubinho fecha de um lado, o Sena atravessa pro outro. O Rubinho recolhe. Pode ter ficado assustado ali com o carro. Ele tá em segunda. Pode não ter reparado. Que era o momento da volta do líder em cima dele. Mas o lugar certo pra ele dar a ultrapassagem é o lado esquerdo que ele deu o ravento pro Sena fazer a tomada do S. Continua com o pneu de chuva, Rubens Barrichello. Sena vem pra completar a volta de número 56. Andando bem. Você viu o Hill que vem fazendo volta mais rápida, volta mais rápida. Sena pro box, hein? Vem fazendo volta mais rápida, volta mais rápida. O Hill como travou ali. A pista deve ter molhado de novo. Sena passou. Sena passou. Passou direto. E não foi punição não, porque ele passou direto. A equipe deu uma bobeada. Barrichello vai voltar. A pista deve ter molhado de novo. É uma loucura o grande prêmio da Europa. O Sena foi pro box, a equipe que tinha bobeado. Na terceira troca não tava pronta e ele passou lotado. Hill e Sena já estão na mesma volta. Você viu o Hill aí que ultrapassou o Sena? Eles vão da ultrapassagem em cima. E o Tia Reboot 100? Então eles passam a estar na mesma volta. O Hill teria que tirar toda essa volta que tem em relação a Ayrton Sena. O segundo colocado tá ali na frente do primeiro, na pista. Na corrida não. Eles vêm pra completar 65 voltas. O Hill pra completar 64, né? 1,24 é a vantagem de Sena no final da volta anterior. Sena vai pro box. Vai pro box, Ayrton Sena. Vai pro box, Ayrton Sena. Para pra colocar pneu de chuva. Era aquela vantagem que eu disse que ele tinha. Tem que trabalhar direito agora a equipe McLaren. O problema agora é no pneu esquerdo dianteiro. Duas trocas muito ruins. Duas trocas muito ruins da McLaren. As quatro trocas que ele fez. Ele volta ali na frente do Prost. Uma volta exata de vantagem. Prost tá com pneu de chuva. Dez voltas pro final. Sena busca a garantia do pneu de chuva nessas dez voltas finais. Sena. O segundo é Hill. A vantagem ainda é grande. Vamos ver na volta seguinte. A vantagem exata precisa. Eles estão na volta de número 67. Vem pra completar a volta de número 67, Ayrton Sena. A vantagem é 24.9 quando ele foi pra troca, né? Isso é quando ele partiu pra troca. Também lisa a bota. Com atraso, isso foi quando ele partiu pra troca. Tem que ver exatamente aí. O Sena passou. Completou a volta de número 67. E agora nós temos que ver. O Hill quando chegar. Só quando o Hill passar aqui pra ver a diferença real. O importante de Prost e Rubinho. 29.9 de Prost. 27.8. Tirou mais 2.1 Rubens Barrichello. Ele tem que tirar mais do que 2 por volta pra ter a chance de se aproximar do Prost. Tem que tirar e 3 por volta do mínimo. Pra ter a chance de se aproximar. Mas tem boa notícia de qualquer forma pro Barrichello? Por quê? O Johnny Herbert virou 28.5. Mais do que o Barrichello. Aumenta a diferença. Tem 22 o Barrichello de vantagem pra Johnny Herbert. Aí você vai vendo aí com o Sena. Ele já completou 67 voltas. Ele vem na volta de número 68. E só agora que o Hill vai passar pra completar a volta de número 67. Então agora nós vamos ter a diferença exata. A diferença é de 1 minuto e 8 segundos. De Sena para Damon Hill. Mesmo com a segunda troca ruim da equipe McLaren. Aí vem Sena. Vai completar 68 voltas. Restando 8 voltas pro final do grande prêmio da Europa. Se manda ali. O Rubinho vai em cima do Prost. O Prost vai pro boxe. Aquilo que eu dizia. Se o Prost não aguentar o tranco com o pneu liso e for pro boxe. O Rubinho passa pra terceiro. Prost vai pro boxe. O Rubens Barrichello é o terceiro colocado. O Rubinho Barrichello é o terceiro. É o que eu dizia. Deixar essa coisa clara. O que houve com a McLaren? Ela tem um problema de dinheiro. Aí vem aí o Tocena. É uma corrida incrível. Como já tinha sido o grande prêmio do Brasil. O Prost fez 8 trocas de pneu. Sena fez 5 trocas. Por quê? Mais habilidade de manter o carro na pista. Uma técnica absolutamente fenomenal. Com o pneu liso na pista molhada. Jogou as suas fichas e adquiriu essa vantagem. Sena Rio Barrichello, Prost e Herbert Barbasa. Aí Rubinho Barrichello. Terceira posição a 4 voltas no final. Numa briga belíssima com Prost, com Damon Hill. Com a força potência das Williams. Contra o professor Alan Prost. Mas deu um show na pista o Rubinho Barrichello. Quem pode saber? O inteiro curtiu muito. Você é o desespero do Rubinho. O Brasil inteiro te curtiu muito hoje, Rubinho. Você deu um show. Na pista molhada. Aqui no box da Jordan, as primeiras informações dão conta que acabou a pressão do combustível. E por isso, o brasileiro ficou fora da prova. Aí Sena, aponta na reta para completar a volta de número 75. Vai receber o aviso de uma volta para o final da prova. Completa 75 voltas aí, com o Senna. E você vai com ele. Esse gênio do automobilismo aí, com o Senna. Aí vem Senna na volta final. Na volta de número 76. Com todo cuidado para percorrer os 4.035 metros. Pouco mais de 4 quilômetros no circuito de Donington. A terceira prova da temporada. Senna que foi segundo na África do Sul. Senna que venceu de forma fantástica no Brasil. Senna que vem na volta desde o final da primeira volta. Porque ele mostrou que uma corrida se ganha desde o início. Quando mergulhou ele foi para cima de todo mundo. Quando passou por Vanquish. Passou por Rio. Passou por Tro. Tudo isso na primeira volta. Quando segurou o carro na chuva com o pneu liso. O próximo parava, botava biscoito. Parava, botava liso. Parava, botava biscoito de novo. E o Senna ia tocando, segurando, levando. Aí vem Senna. Nas últimas curvas. Com todo cuidado. O Senna que tem 16 pontos no Mundial. E pode pular para 26. Aí vem Senna na última volta. O próximo é o segundo tem 10 pontos. Por enquanto tem a terceira posição. Aí vem Senna. O Herbim. O primeiro é para a direita. O segundo é para a esquerda. Aí vem o Brasil na frente. Aí com Senna. Vai apontar na reta. Com todo cuidado. Com muito, com muito, com muito cuidado. Na ponta do Senna. Vai apontando aí com Senna. Vem para completar. Aí com Senna. Aí. Brasil. Vence o grande prêmio da Europa. Dá um show na pista de Donington. Vibra Senna. Impressionante. Talvez uma performance ainda mais fantástica do que a do grande prêmio do Brasil. Porque tem que ser um monstro. Tem que ser um gênio. Tem que ser de outro planeta. Para dirigir na chuva. Com pneu liso. E andar mais rápido do que quem vem com pneu biscoito. Para negociar cada ultrapassagem. Para deixar os retardatários. Para deixar a encrenca para o outro. Ele quer uma bandeira. Ele quer uma bandeira. Para fazer a festa. Aí não será para seu carro. Ele deu um show. Um show completo no cerco, no molhado, na estratégia, no arrojo, na capacidade. E vence o grande prêmio da Europa em Donington. Três corridas. Duas vitórias em um segundo. Vai para 26 pontos. Capulio ficou a bandeira. Vai para 26 pontos. Terceira corrida. Ele consegue a bandeira. Brasil. Robinho Barrichello também dando um show. Ficou a quatro. Mas daqui a pouco nós estaremos de volta. No pódio. A imagem de novo de Ayrton Senna para você. Uma atrás da outra. Brasil e Donington. A próxima daqui 15 dias em São Marino. Faz a festa Ayrton Senna. Mais do que ninguém interessa. Ayrton Senna reconhecido por todo mundo nesses dias aqui. Como um gênio realmente. Como um mágico. O que faz o milagre. O que faz a mágica. O que consegue com o equipamento pior. Transformar a história de uma corrida. E conquistar mais uma vitória. Voltando com a imagem de Ayrton Senna. Se encaminhando para o pódio. A bandeira brasileira sempre o acompanhando. A vibração. Ayrton Senna aos 33 anos. Ele fica um menino. Mas não é uma vitória simples não. Consagradora. João Ramires. Que é o grande amigo de Senna na equipe. João Ramires. Que trabalhou com o Emerson. O Pitipaldi. Que tem uma verdadeira adoração por Ayrton Senna. E você viu o gesto de amizade de Ayrton Senna. Em relação ao João Ramires. Porque a vantagem de Senna é de 12 pontos. Fez o primeiro teste com o carro de Fórmula 1. Dez anos atrás. E por ter derrotado Prost e Rio. Por uma decisão. Toda ela tomada na primeira volta da corrida. Por tudo aquilo que você viu. E reviu agora. Com exclusividade pela Globo. Vale dizer também. Dessa corrida extraordinária. Feita pelo Barrichello. Que também na primeira volta. Saiu da 12ª posição. Para percorrer em 4º. Olha o hino nacional. O hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro. De fazer depois de 6 paradas. E ter um equilíbrio. Quando volta a chover bastante na pista. Terminou em 7º. O próximo.